Música Isso aí mano, projeto Fritz velho, fica monstro Elegante Tinha um bagulho da hora ali A martela é da hora Tem quantas séries aqui? Bota azul o braço pra aguentar Bota? Beleza Subi não Ai, vai, 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 vai Vai, piedai, tampouco E aí, no vai, ok, sumi pa caralho Ué, até limita o outro velho, vamos? Vamos ver se é bonito Porra mano, gravou velho, não tava ligado Nossa, vou ter que fazer de novo mano Semana que vem a gente faz essa série Arrigou Eu fui ele fazer uma super série Eu tava filmando Nunca mais eu faço outra série da vida Segura aí Tá parecendo o Tio Rex Nas duas últimas vai segurar 4 segundos mais baixo Piloto de fuga é assim, ó Empurrando a BMW Até a hora que ela acelerar e acabar com a graça Bom dia galerinha Heavy metal Galerinha heavy metal Ah, vai tomar no cu mano Se os caminhões não andam, caralho Tô tentando ir em raio mano Trampando direto mano Hoje eu vou trampar das 10 Da manhã a 1 da tarde Então é um swap Já em casa eu vou tentar editar Porque tá foda Agora um Civic tá segurando Caralho velho Pô, maluco com um Civicão mano Olha aí, ó Olha a mortadela Tá revoltado já Pô, o cara não anda Ah, um desse aí eu estaria a 200 por hora agora Passando por cima desse caminhão Ainda uma aceleradinha aqui Porque eu tô atrasado Pra variar né E aí galera Mano, olha o que chegou pra mim mano Chegou minhas lentes moleque É ruim ficar sem lentes mano Você tem que usar óculos, tá ligado E eu fico com uma cara de panguão de óculos Ninguém me respeita Então galera Vou comprar uma ermita mano De frango grelhado pra manter a dieta Porque não tinha rango mano em casa Nem vou fazer também Em 2 horas da tarde Foda né Boa tarde gente Tá gente Gente igual a gente Nossa, mó cheiro de bosta aqui Jundiai mano Essa porra desse rio aí Mó cheiro de esgoto mesmo Sabe, bora Tchau, Peter Chegou um maluco vendendo perfume Liga Aí o cara Quer dar uma olhada no perfume Aqui ó Estica o braço aí O cara já pra no meu braço mano Olha aquela cheirada O bagulho já deu Esse bolo aqui não queria né Falei que não queria mano E aí o cara Não, não, não Olha esse aqui Esse aqui ó Meio braço pro outro maluco Desgraçado velho Deschavou meu outro braço Tô com mó cheirão Olha Pior que mistura os dois Com esse cheiro de bosta Que tá nesse rio mano Nossa, tá cruel mano Não sei qual que tá pior mano Cheiro de perfume O meu cheiro de bosta do rio Tinha parado de ouvir essas músicas Esses reggae aí Tô ouvindo umas músicas diferenciadas Jazz Tô ouvindo um jazz Tô ouvindo um jazz Jazz é diferenciado cara Jazz é da hora Eu nem sei como que é a música de jazz Aqueles caras que toca aqueles Os corneteiros Os corneteiros Os corneteiros Não é corneta É trombone Os caras é mó brisa mano Eu admiro os caras que tocam essas coisas mano Essa minha mina sente o cheiro de Do perfume Qualquer coisa eu falo que eu tava agarrando o homem Agarrando os homens por aí Agarrei dois homens Em cada braço Porque o perfume é de homem mano Não é de mulher E é Nossa, isso é ruim mano Falou que foi uma madeirada Falou que foi uma madeirada Não sei mano Se você parar de jogar perfume em mim Só uma mojada Malpec Falou que era Malpec Não, falou que competiu com o Malpec Que não sei o que E o Lazarendra espirrou o perfume em mim mano Filha da puta Cara de chavão no perfume Como é que é isso? Ai que caralho Hã? É ruim É doce, parece perfume de mulher Tem dois, eu tenho esse Ai esse é gostoso Tem esse aqui que eu venho pra caralho Tem gosto da missa Coça a pele também O cara queria vender por 23 reais o perfume Eu desconfiei Falei Nossa É água sanitária com detergente de limão Ó Os caras estão aventureiros hoje Cuidado aí amor Vai que vai ir na pedra É brincadeira Ela está toda hard core Ela fez uma tatu no pescoço Ah Está no xingar também Não rolai nada Não sei se eu não ia tomar no cu Cuidado aí amor Estou aqui em Cabreúva É uma fazenda É uma sachoeira Olha o pico, que louco Tem hora que vocês corrigem Que ela é olvida É uma sachoeira É uma sachoeira E essa é a sachoeira Da hora do mome Eu sou muito aventureiro Gosto assim de aventura Olha minha mãe lá Em choque Olha o velho Curtindo uma brisa ali Da hora Da hora o velho Lugar, muito certo Fazendo um love to love ali atrás Nossa senhora Tá cheio? Você não vai? Eu não Pra que? Tá muito frio Então eu não vou também Nossa, tá congelando o pé Segura a minha mão Cuidado que é sapo Quero que é sapo Boa aí amor Levanta amor Levanta Levanta Tô apertada Ai minha perna Sinta puta Isso que é aventura hein amor Não, tinha que ser eu né Se não fosse eu não seria mais ninguém Olha o abraço Ai não faz isso, tá doendo Nossa Olha a perninha Nossa, você comeu Eu tô muito desesperada Isso é uma bichona Calma, ele não fluta Olha Que gritinho é esse Mano, é muito da hora Essas bateras Da hora Enquanto você não cai né Enquanto você não toma um rola Olha lá a garça Tirando arrasante Você ouviu o bugio? Bugio? É Lá em Minas tinha um morro Começaram a construir As falas que lá E pra mim tá com umas varinhas Aqui ó Saco de vacila Tem que andar por parará Saco de vacila Saco de vacila Eu tô muito preparado Saiu da cachoeira lá Eu tive que dar um grau no carro Mano, tava muito sujo É o que voltou encardido Passei a tarde inteira Dando um grau por fora Por dentro Não sujou muito Tchau 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 Tchau, tchau, tchau.